Olá meus amigos, você na área, mais um vídeo, estou aqui no lojinho do rolo, aquela lojinha que vocês gostam, tem muita coisa usada, tem muita coisa bacana de vez em quando a gente encontra e eu não ia gravar não, mas vou mostrar para vocês uma coisinha bem rara de eu encontrar aqui, ok? Então compreta o vídeo. Olha só galera, tem um Nintendo Wii completinho aqui, completinho não né, ele está com um cabo de áudio e vídeo e a fonte e está a cabeça aqui, o precinho dele é R$19,99. Está faltando uma tampinha aqui, mas é um Nintendo Wii por R$20,00, não levo porque eu consegui encontrar o Nintendo Wii por R$25,00 com controle, está faltando um sensor bar aqui e algum jogo mais ou menos por aí assim, beleza? Mas ó, está feito de curiosidade, é bem raro de encontrar videogames aqui ou consoles aqui nessa área porque vai embora muito rápido, R$20,00. Outro que eu encontrei foi aqui ó, o Atari Flashback 6, desliga, olha só, completinho, está bem novinho galera, bem novinho na caixa, olha só, deixa eu botar aqui para vocês verem direitinho, olha só. R$20,00 também, Atari Flashback 6, vem com 100 jogos, olha só, completinho, completinho, R$20,00, olha só, vem com manualzinho, olha só. R$20,00, olha só, vem aqui, manualzinho de boa, os dois controles, show de bola cara, R$20,00 eu acho que é o preço normal que você encontra aí pelo Marketplace, algo assim. Outra coisinha que a gente tem por aqui é um DJ Hero, se liga, olha só, R$7,99,00, DJ Hero aqui, se liga aí, tira um desse aqui, só que eu peguei de graça, o cara estava doando, fui lá e busquei, estava completão de tudo, e esse aqui é só uma parte, está ficando outra parte aqui, tapete gaming também, olha só, Konami, cara, deixa eu ver aqui a entrada aqui que é, não está no USB aqui, cara, mas eu não sei de que, o videogame pode ser ele, não é só por isso, R$10,00, acho que está bem caro, R$10,00, não sei não aí, cara, está caro, deixando bem caro, mas é isso aí, olha só, está feito de lança da Konami aí, cara, para quem curte aqueles joguinhos lá, não sei se é para Wii ou se é para Xbox, meio verde, né cara, se não fica tipo assim, ah, é verde de Xbox, é azul, é do Playstation, é branco, é do Wii, olha aí galera, já estamos no outro dia, já estou em outra loja do rolo, cara, essa loja que eu não conhecia, ela é muito grande, saca só o tamanho dessa aqui, essa aqui é enorme, olha só, encontrei alguns jogos de Playstation 2 aqui, Wii, Xbox 360, mas tudo esporte, olha só, tudo esporte, encontrei um jogo de PS3 também, aqui tem FIFA 12, está vendo, e os jogos que eu escolhi estão aqui, vou levar para completar, Flashpoint, PS3, R$2,00, código da R$20,00, Playstation 2, R$2,00, Rock Band, Playstation 2, R$2,00, vou comprar para fazer um set lá para o meu, o meu, os meus processos que eu tenho lá guardado, achei isso aqui, esse aqui é colecional, olha só, o edição de trigésimo aniversário, da NBA, olha só, mascote do Orlando, pagando aqui nele, aqui gente, R$2,00, barato também, essa aqui, olha só, o Star Wars, Tipo uma caneca, né, gente O Chewbacca, novinho, cara Olha isso, acho que dá pra ganhar uma grana com isso 5 dólares Eu creio que dá pra ganhar uma grana com isso, cara Dá pra vender pelo menos por 15 Da hora também Esse GPS aqui Nuve 55 LM da Garmin O precinho dele tá bom, olha 5 dólares O preço dele Ele tá no mercado aí por 20, 25, 30 dólares Então dá pra fazer uma graninha Com ele também, ó Tô levando, e aqui, cara É um DVD portátil, cara Tá completinho Completinho, olha só que legal Olha isso Ó, vai vir pra vocês aqui Olha só, cara Olha aí Tá bem novinho Bem conservado Tô pensando em ver se eu consigo Ligar aqui os videogames aqui nele, gente Ó Se eu consigo fazer uma gambiarra E ligar aqui os games nele Mas de qualquer forma Se eu não conseguir Ele tá completo, gente Vem todos os acessórios Com tudo, tudo aqui desse lado Mostra depois pra vocês E vou ver se eu consigo fazer uma gambiarra pra ligar Mas se eu não ligar Ele vende fácil, fácil, gente Por 30 dólares Ele tá custando 8 dólares, cara Olha aí, galera Vendendo umas coisas Encontrei uma guitarra Do guitarreiro aqui, mano Pra Nintendo Wii 2,99 Essa guitarra aqui Eu tava vendo no mercado Aqui e aqui, cara Algo como assim 20 dólares 25 dólares 2,99, cara Mas vou completar o Wii Que eu comprei só A cabeça do Wii lá Com o controle Vou fazer um pacotão E vou vender Outra coisa que eu encontrei Meio gamer aqui É isso aqui, ó Uma maleta personalizada Do Halo, cara Olha só que legal Olha isso Halo Maleta custa 2,99 Eu não puxei o preço De quanto ela vale Mas olha só Oficial da Microsoft, cara Maletinha aqui Halo Show de bola Lindona Top Tô levando essa máquina De costura aqui, cara Essa máquina Vai ali no mercado, gente 150 dólares Esse tá 30 dólares Aqui, cara Ele tá completinho, tá Pedal Tudo normal Tudo filazinha, cara Esse foi o melhor Chá do meu aqui Foi esse aqui Vou dar uma testadinha No DVD ali Pra ver se funciona Já testei a Máquina de costura Tá funcionando E vou testar ali o DVD Pra ver se tá bom também Essa guitarra aqui Tá tranquilo aqui Pra Nintendo Wii Caralho, mano Se liga Mano, já tem um controle aqui Cara, já tem um controle aqui, mano Será que é um controle mesmo? Cara Já tem um controle aqui, mano Essa porra já é atopada aqui, velho Caralho Será que isso é mentira, velho? Cara Cacete Quase derrubo, mano Se liga 2,99 Tem uma entrada aqui, ó Eu acho que a entrada é do controle, hein, cara Já tá com o controle aqui Pode se liga Caraca, mano Isso aqui foi um achado, gente Se tiver esse controle aqui mesmo Foi um achado, mano Vou levar Ó 2 guitarras, mano Só que essa aqui não veio sem controle não, gente Ó Olha lá a entrada Só que tá sem controle E essa aqui já veio com controle Que sorte, mano Olha só, galera Outra coisa que eu achei aqui interessante Achei esse skate aqui, ó Skateboard Cara, eu na minha juventude andava muito de skate Eu com 17, 18 anos Andava de skate pra caramba O precinho dele aqui, ó 10 dólares As rodas estão bem boas ainda Olha o que eu tô vendo aqui Olha só A marca desse skate, gente Aqui, ó Sims Cara Vou dizer uma coisa Eu andei pesquisando agora aqui E vi que essa marca é bem famosa aqui nos Estados Unidos E também bem famosa no Brasil, cara Olha só Olha só Tem uma lasquinha aqui, ó Mas olha Vi que esse skate Ele é bem valorizado, cara Então, tipo Encontrei ele por 10 dólares Cara, vou ser bem sincero com vocês Eu acho que esse skate aqui Eu consigo ganhar uma boa grana com ele, cara Olha isso, cara Olha isso Show de bola, né? Quanto que você tá pagando? A galera que entende de skate aí Quanto que você paga no skate desse montado da Sims? Todas as peças da Sims? Quanto que você tá pagando? Aqui eu tô pagando 10 dólares Tá certo? Fica usado Mas olha, cara Tá em excelente estado, mano Excelente estado Outro item que eu vou levar, galera Olha só Essa calculadora científica aqui da Texas Instruments, cara Olha só O precinho dela tá 1 dólar Ó E é uma boa calculadora científica, cara Olha isso Esse aqui é o modelo dela, olha só Eu como matemático, né, cara Sou formado em matemática Na Universidade Federal do Pará Dei aula de matemática e tudo E posso dizer pra vocês, cara Uma calculadora científica é muito, muito útil, cara Eu pretendo um dia voltar a lecionar Pretendo um dia voltar a dar aula Então, tipo, cara Essa calculadora aqui da Texas É uma calculadora muito cara Científica E encontrei ela por 1 dólar Então, cara Tá valendo muito a pena Saca só esse achado aqui, galera Olha isso, cara Um jogo de Master System Tá novo, gente Olha isso Original Olha isso, cara Global Defense, olha só Cara, olha isso, cara Olha o estado desse jogo, mano Zero Vou ver pra vocês aqui Olha só Caraca, eu tenho que mostrar pra vocês isso, cara Taca só, galera Olha isso, cara Ó Global Defense Jogo originalzão, mano Olha aí Perfeito estado, cara Perfeito estado, mano Ó O encarte aqui, ó Manualzinho Cara, vem até com manual, mano Olha só Se liga aí, velho Com manual e tudo, gente Sabe o quanto? 2 dólares, cara O preço não tá aqui Mas eu perguntei pra Pra atendente E ela perguntou E você tava no meio dos DVDs? Eu falei Você não sei Aí eu abri e mostrei pra ela Ela falou Esse aí custa 2 dólares Cara 2 dólares, mano Machado, cara Quanto será que custa no Brasil, gente? Diz aí Olha só Beleza, mano Top, top, top Cara, gastei aqui 80 dólares de coisas Olha só Aquela guitarra Aquela guitarra Aqui é o jogo Que eu mostrei pra vocês Que eu disse que era 2 dólares Mas na verdade, pessoal Vou mostrar o preçoinho pra vocês Quando eu paguei aqui, ó Olha isso Paguei 49 centavos Cara, olha só Ele entrou como Records Ele entrou como se fosse Records LP Ele entrou como se fosse um disco, cara Olha só Paguei 50 centavos Nesse jogo Global Defense Aqui eu acho que é do Master System, cara Deve ser do Master, né, cara Mega cartridge Sega Cara Na moral Foi a Acho que de todas as sacolas Deve ter sido a melhor compra Pelo preço E pelo Tipo, sei lá Eu acho que isso é bem raro, hein, cara Eu acho que isso aqui É bem raro 1988 Olha só 50 centavos, galera 50 centavos, velho Que beleza, mano Vou mostrar o resto das coisas pra vocês A Clemosa tá testando a máquina lá Eu tô aqui com o PS4 do meu amigo Só falta colocar agora A pasta térmica Tá ali a placa E vamos lá Vou mostrar pra vocês a máquina também Que eu tenho que acabar de fazer Esse vídeo Isso aí, galera Olha só Aqui a máquina que eu comprei A Clemosa tá testando ela aí Pra saber se tá tudo ok Paguei 30 dólares Tá costurando perfeitamente a máquina Paguei 30 Já anunciei ela por 100 dólares Cara 100 dólares E ela vale 150 aqui no mercado Então anunciei por 100 Pra ver se sai mais rápido Já recebi duas ofertas Uma de 80 e uma de 90 Mas eu vou fechar por 100 Olha só Funcionando, hein, galera Top, top Então é isso aí Vamos dar uma olhadinha aqui Nas coisas, né, gente Sei que vocês já viram as coisas lá No carrinho Mas não custa nada ver O que foi que eu trouxe realmente Tem coisas que eu não trouxe Ó Aqui o boneco de 2 dólares Olha o preço que ele custava Custava 19,95 Eu paguei 2 dólares nele Baratinho, né, gente Posso até levar pra Nem tenho, às vezes Pode ser que eu não venda Já que o investimento dele Foi tão pouco Não faz falta pra mim Mas eu pego aí 10, 15 dólares nele Aqui a caneca do Star Wars Olha só Goblet Goblet também é uma caneca Não, né, gente Mas é tipo um Sei lá Como se fosse isso Aqui, ó Chewbacca Trouxe ele Falei 5, paguei 5 dólares 5 dólares Aqui o GPS Que a gente vai testar Já já Ver se tá funcionando E aqui a calculadora Que eu paguei um dólar E tá funcionando Cara, calculadora científica Pra quem estuda matemática É muito útil, tá, gente? Eu mesmo precisei muito De uma calculadora científica Na época eu acho que eu paguei Um pouquinho caro na minha Aqui, ó O GPS É que liga Tá sem carga, né? É Muito tempo guardado Dentro do depósito Tá sem carga Vamos ver se ele vai funcionar Manualzinho aqui, gente Ó Top É isso Aqui tá Os acessórios dele Pra colocar no carro Ó Ele é direitinho no carro Aqui o carregador dele, ó Carregador veicular Acabei de ligar aqui, galera Olha só Joguei aí no carregador Que eu tinha De celular O tout dele é muito bom Olha só Aqui envio o map Vamos ver se ele já Me deu a localização Me deu uma localização Precisa Eu acho que sim, cara Não sei dizer Esse aqui Não é aquele Tato skin Que você tem que amassar Não, tá, gente? Você basta tocar aqui, ó Tela capacitiva E tal Eu gosto, cara Você regula o brilho Aqui, ó Olha só Isso aí Funcionando direitinho Show de bola Esse aqui foi outro item Que eu comprei Top também, gente Olha só Esse aqui eu acho que eu não mostrei Na hora que eu peguei ele Mas, ó 2,99 Olha isso Game of Thrones Deluxe Action Figury Que lindo, gente Olha isso Olha esse dragãozão Que top, velho Nó? Show, hein, gente? Show 3 dólares, cara Barato Muito barato Preço dele no mercado 20, 25 dólares Então foi uma boa Uma boa compra Aqui Um controle Que eu comprei também, gente Olha 3,99 Um bom controle Olha só Show, cara Esse aqui eu comprei no primeiro dia Esse vídeo tem dois dias juntos, tá, gente? Juntei dois dias pra fazer um Porque o vídeo do primeiro dia Eu meio que tinha desistido Aí eu me disse Não, vou fazer o vídeo, cara Não vou desistir, não Porque aí eu junto tudo com o outro E faço um vídeo só Né? Olha aqui Essa bolsa aqui, gente É uma bolsa da Fabletics Vou mostrar pra vocês, ó Aqui pra mostrar pra vocês The Escape Bag Essa bolsa aqui no mercado Custa Aí algo como E tá novo, gente Nunca foi usada essa bolsa Da Fabletics É uma loja aqui que Vende material esportivo Principalmente pras mulheres Né? Material de academia Custa 60 dólares lá na loja Paguei 5 dólares, cara 5 dólares, muito barato 5 dólares, cara Muito barato Barato mesmo Devo pegar aí um bom dinheiro Mas eu acho que eu vou dar pra patroa Pra patroa Vestir, né, cara? Pra dar pra academia Aqui é o jogo que eu mostrei pra vocês Flashpoint 2 dólares Rock Band 2 dólares E comprei esse DVD Allianz Aqui Uma edição especial É, Special Edition Olha só Pra testar o DVD Que eu comprei, né? Essa sacola já tá vazia Já tá vazia Tá aqui o DVD Vamos testar É, gente Aqui deu ruim, ó Tá ligado Mas não tá Funcionando, cara Olha só Liguei aqui Acendeu a tela Incrível é que Dentro da loja Eu fiz a ligação Liguei e tava funcionando Mas chegou aqui em casa Não funcionou mais, cara Tá vendo? Ele pisca a tela E Mostrando a imagem Mas não aparece mais nada Depois Aparece muito malmente Tá vendo? Olha só Aparece muito malmente Mesmo Se eu apertar aqui Nesse Olha só Tá vendo? Aqui é quando eu baixo a tampa Olha isso Tá Com defeito, cara Puta merda Que pena, gente Caramba Tava felizão já De Ter comprado Essa porra, mano Pensando que tava funcionando Aliás, eu sabia que tava funcionando Parou de funcionar Aqui, cara Testei lá na loja Lá e tava funcionando Ou sei lá Testei lá Tava funcionando Quem Olha só Tocando o filme Saindo o áudio Mas Não sai imagem Uma pena, mano Infelizmente eu posso devolver E posso reaver O dinheiro de volta Mas é uma Pena mesmo E vamos lá Pro último item Que eu comprei Gente, ó Esse controle aqui Foi o que veio Dentro da guitarra Ele veio dentro da guitarra Olha só Então basicamente Ganhei o controle E esse aqui já vem Com motion plus Show, né? E aqui O Nintendui Que eu comprei Por 12 E 99 Já veio aqui Com dois Num tchacozinho Olha só Certinho Porque eu já tenho Dois controles Um preto e um branco E vai faltar testar Porque eu não tenho O cabo Eu não tenho O cabo dele A fonte Mas tenho O áudio Mas não tem a fonte Tem o Tem o A sensor bata aí Então só falta agora A fonte Pra saber se tá funcionando Eu tenho que arrumar Essa fonte o mais rápido possível Porque eu tenho Sete dias pra Devolver Caso não esteja funcionando Então eu tenho Que providenciar isso Pra já Desculpa mais uma vez Por estar em falta Com o canal Cara, a minha cabeça Não tá boa Infelizmente Cara, não sei o que dizer Mais pra vocês, gente Eu digo que vou fazer Eu digo que não vou fazer Só peço pra vocês Torcerem Pra minha cabeça Melhorar Minha cabeça se resolver Mas é isso Eu não vou deixar O canal Ser abandonado Vai demorar Pra colocar vídeo Vai Próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês É o vídeo Do PS4 Que eu tô consertando Aqui Que tava bem sujo Já tô quase Finalizando ele O vídeo do PS4 Falta só trocar A pasta térmica Já tá todo limpinho E aí quando eu trocar Eu faço vídeo Mostrando esse PS4 Pra vocês Tá bom? Obrigado por ter assistido Esse vídeo Curte, compartilha Se inscreve no canal Vamos bater 10 mil inscritos Antes do Natal Aí eu confio Em vocês Eu confio Aí Em todos, cara Obrigado Tchau, tchau Pra você que assistiu O vídeo até o final Olha só Um updatezinho O DVD que eu disse Pra vocês Que não tava funcionando Tá funcionando Assim Meio termo Porque Vocês tão vendo Esse botãozinho aqui Esse pequeno botão É o que faz A tela apagar E acender Quando a tela baixa E quando a tela sobe Ou seja Eu já sei Que o problema dele É no cabo flat Então Eu já tava pronto Pra devolver o aparelho Lá na loja Mas pensei melhor E digo Não, não vou devolver Porque é o seguinte Se o problema É no cabo flat Com certeza Eu consigo resolver Esse problema Então tá aí Funcionando Rodando aqui O Allianz Edição especial Olha só Em inglês Lógico Porque não tem a versão Aqui dublada Nos Estados Unidos Mas olha aí A qualidade da tela dele É muito boa Olha só gente Que coisa linda Tá bem novinho Eu já tava aqui chorando Já cara Putz Você tem que devolver Mas funcionando Claro que tem um mau contato ali Mas isso é galho frágico Eu consigo resolver Valeu